Fala galera, beleza? Eu vim aqui agora, decidi fazer o making of em vídeo, desse job que a gente fez aqui para o estúdio Romeo e Julieta Esse job aqui, eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês poderem ver, tem toda a ficha técnica da galera que trabalhou Foi um job bem corrido, que eu tive o prazer de trabalhar dentro da Romeo e que o Jean acreditou no Blender e a gente acabou fazendo ele, vamos dizer, 90% no Blender Mas por que 90%? Porque tiveram óbvio, eu estou falando da parte do 3D, tiveram óbvio etapas que outros profissionais fizeram que não foi no Blender Como por exemplo, tem personagens em 3D igual, esse personagem aqui ó, esses personagens que o profissional que fez utilizou o outro software e não o Blender Mas, em questão de animação, animação, render, shade, iluminação, look dev, todas as outras etapas foram feitas exclusivamente dentro do Blender A gente não utilizou outro software Não vou rodar o vídeo, vocês podem ir lá na descrição do vídeo que vai ter o link pra esse cara Só que eu vou mostrar a particularidade de como a gente trabalhou basicamente com esse projeto O projeto em si, vou mostrar aqui algumas e mais enquanto eu vou falando, só pra vocês terem uma ideia Óbvio que aqui tem algumas, óbvias, etapas que a gente foi testando o decorrer O projeto foi recebido pela Romeu e Julieta, diretamente de uma agência para a FAO A FAO é uma organização ligada à ONU, em que ela trabalha com o problema da fome Da fome não, da alimentação utilizando carne silvestre Utilizando animais silvestres E aí da conscientização da importância de se manter esse meio ambiente e tal Então, a gente tinha que contar essa história E aí o Jean criou toda a parte do roteiro e tudo mais E aí apresentou a ideia A ideia basicamente era trabalhar como se fosse maquete E aí a gente tentou replicar isso Aqui são algumas etapas, óbvio Algumas estão bem ruins o render e tal Mas foi replicar essa ideia de maquete no projeto Então a ideia principal era Os personagens, a maioria dos personagens são 2D A maioria não, todos os personagens humanos Eles são 2D Então a sensação de puppets Aí veio a pesquisa Toda a pesquisa que foi feita pelo Jean Ele levou tudo isso em consideração Então ele fez todo um inventário Da estética, da iluminação Então ele pegou algumas referências de filmes De cenários Porque o cenário que eles queriam passar Alguns eram bem africanos Então ele pegou alguns estilos Algumas ideias que ele queria Isso é de suma importância Quando você vai fazer a produção de um filme Então ele fez todo esse levantamento O Jean, ele foi responsável pela Toda a parte artística Toda a parte pré-produção Então ele fez todo esse levantamento Pegando algumas referências e tal E aí quando a gente chegou Na referência mais próxima Que foi bem essa De cenário, né Foi mais esse Esse naipe aqui Do que a gente estava querendo Com relação a cenário A gente definindo isso A gente teve que definir Óbvio A parte de personagem Então a gente chegou Ele, né Chegou Nesse formato de personagem Onde são Personagens cortados E tal De madeira E aí ele queria dar Essa sensação também Ó, tá vendo? Né Ele queria dar essa sensação Também de madeira Né Gasto e tal Com toda essa informação Que ele reuniu Né Porque a gente também Não tinha tempo Né A produção Ela foi toda feita Em um mês Foram um vídeo Quase quatro minutos Né Vocês podem Vocês podem ver lá no vídeo Basicamente É um vídeo Considerável aí Né Ó Três minutos e quarenta De produção Então Querendo ou não Por mais que você tenha Pouca animação Você tem muito renda Você tem muita Muita coisa pra se fazer Então reunido Dessa informação A gente passou Para a etapa Onde Era Realmente Criar A história Que é criar Todo o animatic Né Toda Toda A A sequência De como seria Contada Essa história E aí O Jean Criou Todo o animatic Vamos lá 2D aqui Ó Ahm Storyboard Então ele criou Todo Todo Óbvio que foi alterado No decorrer do projeto Foi alterado Mas basicamente Ele contou a história Em algumas imagens Isso aqui é só Algum Alguma Só O animatic Do primeiro Do primeiro trecho Do vídeo Vamos dizer Do primeiro 1080 frames Óbvio que aqui Ele criou De todo O animatic De todo Esse aqui Tá bem pesadão Mas Ele criou Toda a sequência De como seria E tal Né Toda Volto também A parte storyboard Toda a criação Do próprio Jean Então vem Toda a parte De concepção Papapá Storyboard Né Então É de suma importância Pra você entender O que você quer Criar O storyboard Óbvio Você vê que não tem nada Tão elaborado Ó Por exemplo Essa cena aqui Foi alterada Né Essa cena aqui Tinha uma Uma niquinha Aqui E tal Então Basicamente Essa cena Foi utilizada Só a metade Dela Isso aqui Foi a cena Final Foi Né O cliente Aprovou Decidiu aprovar Assim Mas É 80% 80 70 80% Do filme Assim Que foi idealizado Inicialmente Foi o que foi Produzido Ó Tiveram cenas Mais pro final Assim Que 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 o cliente Pediu Pra fazer Alterações E tudo Mais Ó Toda Parte De contar A história De contar O que você Quer Passar Ali Com aquela Narrativa Bom Depois disso Aqui Definido A A gente Teve que Chegar No seguinte Denominador Bom Nós temos Pouco Tempo O que a gente Vai produzir Em 2D E o que A gente Vai produzir Em 3D Aí Vem A parte Que Basicamente Foi Entre aspas A mais Importante Porque Aí Determinar Se o vídeo Ia demorar Ou não Demorar A ser Produzido No caso Que é O que A gente Pegou Cada cena E foi Determinando Isso aqui É 2D Isso aqui É 3D Mas Não confunda Não é 2D Pintado 2D Invetor Não é Quando eu falo 2D É o 2D No sentido De É só Uma imagem Depois eu vou Mostrar Para vocês O vídeo Assim Com relação A Só tem Uma imagem Não É Tem o 3D Ali Mas Tem É planar Então eu acabei Chamando de 2D 3D Ou 2D E meio Tanto faz Então A gente fez A decupagem Em cada cena Em cada Parte Do storyboard O que seria O que E como seria Dividido Né Essa etapa Também Foi de responsabilidade Do Jean Porque aí Ele teria Como ele tinha A visão do filme O que ele queria Era muito mais fácil De ele Falar Eu quero assim Eu quero assado Eu quero isso Eu quero aquilo Então Aí ele foi E determinou O que seria O que Beleza Depois disso pronto Como a gente já sabia Basicamente Que todos os personagens Seriam 2D 3D Né Então seriam 2D e meio A gente passou Para a etapa Que era A criação Dos personagens Óbvio Então A criação Dos personagens Ela ficou Responsável Por Por Duas pessoas Né Foi Acho que o Lucas E o Mika Ficaram responsáveis Qual foi Basicamente A etapa Assim Que eles tiveram Que seguir O Lucas Ele fazia O line art Que é o contorno Né Fazia os tracinhos E tal Tudo em 2D E o Mika Fazia a coloração Fazia a pintura Dos personagens Né E Também a máscara Essa máscara Foi de suma importância Eu vou mostrar Para vocês Por que E o que E isso é muito legal Assim De se trabalhar Dentro do blender Com essa máscara Aqui O que Que eu fiz Deixa eu abrir O blender Aqui Com a máscara Na mão Eu simplesmente Peguei aquela máscara Joguei Dentro do Dentro do Inkscape Criei vetores Chamados Com extensão SVG Deixa eu abrir Aqui o Inkscape Para mostrar Para vocês Só essa etapa Aqui Que é muito legal Por exemplo Eu estou Basicamente Esse projeto Ele foi Boa parte Produzida Em software Livre Então Basicamente Não Foi A boa parte Do projeto Foi software Livre A gente Utilizou Bastante Ferramenta Livre Então Eu pego Aqui Eu pego Essa máscara Que foi criada Que o Mika Criou Jogo No Inkscape E eu tenho Meu contorno Aqui certinho Aí Que que eu faço Eu boto Eu geralmente Eu usava Uma posição Zero Zero Que eu já tinha Quando jogar Lá para o blender Eu tenho Essa posição Aqui legal Aí eu pego Eu pegava O Edge Detect E dou um ok O que que ele faz Para mim Basicamente Ele gera Ele gera Só o contorno É isso Que eu precisava Eu vinha Salvava isso Na extensão SVG Né Que é a extensão Que o blender Reconhece E vem aqui no blender Olha que coisa linda Import SVG Aí eu vou lá No projeto Aqui Cadê 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 Romeu Vem aqui Em 2D Art E eu tenho Aqui por exemplo Drawing Que eu já tinha Exportado Pronto Eu tenho Meus personagens Já em 2D Tá Você fala Pô mas Né E daí Como é que você Utiliza isso Muito simples Quando eu trago De lá O blender Ele interpreta O vetor Como se fosse Esse contorno Aqui Né Então esse contorno Pro blender É uma espessura Mas eu não Preciso dele Assim Eu preciso dele Preenchido Porque eu preciso Texturizar Da espessura Fazer tudo Muito simples Seleciono 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 Esse cara Pego A curva De dentro Então Aqui você tem Duas curvas Ó Você tem Essa curva Aqui E você tem Essa curva Aqui ó Então eu pego A curva De dentro Essa aqui Dou um Ctrl L Seleciono Toda a curva De dentro E deleto Ela Vértice Puf Olha que lindo Fechou Né Aí agora O que que eu faço Simples É O blender Ele tem Uma propriedade Muito legal Que é Você consegue Você trabalha Com 2D E você também Consegue Dar uma Espessura Um def Que é uma borda Você cria a borda E Além disso Você dá um extrude Ó Deixa eu Mexer aqui Na shader dele Só pra me tirar Esse preto Pra vocês verem Eu consigo Dar uma espessura Né Nessa Nessa Shader E dou uma borda Dou um chanfrado E Crio uma subdivisão Então Com essa Bordinha aqui Ó Já dá uma sensação Muito legal Né E aí Uma das etapas Mais complicadas Mais chatas Assim Foi o mapeamento Porque Você fala Pô Beleza Eu tenho isso aqui Mas E o E a textura Né A aplicação Da shader A aplicação Da shader Realmente Ela foi bem Bem chata Por que? Aqui eu tenho Uma spline A spline No blender Aparentemente Ela não tem É O V Mas no blender Tem Então Eu vim aqui Criava Criava o nodo Dela Adicionava A textura Vou adicionar A textura E Vamos lá Pegar É A cena People together Não Eu não lembro Onde está Essa cena Texas globe Esse cara Aqui Vim aqui Pegava Esse cara O que acontece Quando eu coloco Não aparece nada Aí eu venho aqui Texture Coordinate Jogava aqui Em general Olha lá Está quase Só que eu vim aqui E botava Mapping E Eu faço Meus Meus ajustes Aqui Do que eu quero Então Primeiro Eu testava A escala Então .2 .2 .2 Né E aí Eu venho ajustando Aqui Está muito grande Vamos testar O objeto Beleza O tamanho do objeto Ah Uma coisa importante Quando eu trago De lá para cá Né Eu tenho que ver Se a minha escala Aqui Ela está Com O valor 0.0 0 Desculpa 1.1 1 Né E aí eu começo Eu passo a trabalhar Na escala dele aqui Ó Beleza Quase Chegamos lá Porque eu tenho Que encaixar Exatamente Igual Está ali Pá Então assim Essa foi a parte Mais Mais chata Né Mais Trabalhosazinha Beleza Cheguei mais ou menos Próximo Vamos Trabalhar aqui A posição Mais um pouquinho Ótimo Ah Edgar Mas né Você pode vir aqui também Na Shape Geometry Aqui em cima Você tem Texture Space Você pode fazer o mapeamento Aqui ó Automático Ou Match Texture Space Ó Ele faz um mapeamento Para você Porém Ah O mapeamento Que ele faz Não é tão preciso Basicamente O que você tem que fazer É O que eu fiz ali Aqui Por que eu preferi Fazer Fazer Aqui Porque aqui eu tenho Controle Né Aqui eu tenho Um controle Bem maior Aqui eu consigo Enxergar o que eu estou Fazendo E tal É E aqui Eu não Eu não consigo Fazer isso Então beleza Todos os personagens Foram mapeados Assim Né Óbvio Aqui Eu tenho A textura Crua Textura Lisa Limpa Né Não 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 está Parecendo Madeira E aí Entrou Né O Mago Da Shaders O Eric Que Galera Conhece Bastante Ele aí Que ele Trabalhou Justamente Na Só pegaria Essa Coordenada Né Essa Informação E importaria Para a Shader Que ele Criou Então Deixa eu Abrir aqui Um Elemento Que tem Essa Shader Vou abrir Uma cena Né Porque Eu acabei Fazendo A maioria Das coisas Nos Eu não Fiz Nos Assets Deixa eu Ver se Tem algum Aqui Que eu Fiz Direto Ó Tá vendo Esse aqui Eu não Fiz Tá tudo Mapeado Certinho Porque Assim O que Que eu Fazia Eu Fazia O mapeamento Todo Dentro Da Dentro Da 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 De um Arquivo Separado Então Eu Gerava Gerei Tudo Dentro De um Arquivo Separado E Fazia A Aplicação Da Shader Já Dentro Do Cenário Então A Maioria Do que Tem Aqui Só Tá Mapeado Sem Shader Então Vou Abrir Uma Cena Aqui Abrir A cena Que eu Achei A mais Sensacional Que Foi A Dos Ovinhos Foi A Cena 10 Aqui Pra Eu Curti Pra Caramba Essa Cena Todo Todo Render Ele Foi Feito Utilizando Os Cycles Então A Gente Tem Aqui Basicamente Ó Deixa eu Entrar Aqui No Módulo Que Deve Pra Vocês Verem Basicamente Todo O Projeto Foi Cycles E Blender 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 2.80 Ah Por Por Que Vocês Não Utilizaram O IVE Primeiro Pelo Tempo A Gente Não Tinha Tanto Tempo Assim Pra Ficar Estudando Como Resolver Alguns Problemas No IVE Que A Maioria A Gente A Conhecer No Cycles Então A Gente Decidiu Partir Para Diretamente Para O Cycles Logo Então Se Vocês Repararem Aqui Ó Tá Vendo Você Tem Veios De Madeira Né Nos Elementos Então O Eric Ele Criou Toda Toda Essa Parte De Shader Então Toda Essa Parte De Shader E Aí Vou Mostrar Aqui Para Vocês Como Foi Criado O Shader Óbvio Que Eu Não Vou Saber Explicar Tudo Mas Aí Eu Criei Basicamente Ele Já Deixou Tudo Organizado E Foi Só Fazer O Que Pegar Todo Aquele Mapeamento Que Eu Tinha Feito E Trazer Para Cá Então Ó Isso Tudo Aqui Ó Essa Aqui É Só Importar E Já Estava Pronto Óbvio Que A Gente Tem Alguns Parâmetros Aqui Em Cima Então Por Exemplo Você Tem Aqui O Nível De Detalhe Você Pode Aumentar O Descasque Ali Da Tá Vendo Aqui Ó Você Pode Aumentar O Descasque Né Então Você Pode Vim Aqui Trabalhar Ele Deixar Ele Mais Menos Nível De Detalhe Aqui Ó Você Tem Você Pode Deixar Ele Maior Ó A Quantidade Entendeu Deixar Mais Amostra A Madeira Do Que A Textura Em Si E Aí Isso Aqui Tudo Foi Feito Um Mix Shader Onde Você Tinha A Cor E Aonde Você Tinha Aqui Embaixo A Madeira Em Si Né Então A Madeira O Eric Criou Uma Única Textura E Aí Trabalhou Com O Difuse Da Textura E O Bump O Bump Pra Dar Pra Dar Essa Sensação Desses Relevos Aqui Ó Entendeu E Aqui Os Outros É A Parte Do Dirt Que A Parte Da Sujeira Que Você Tinha Ó O Módulo Que Deve Ele Vai Ficar Atualizando Você Tinha A Moda Das Sujeiras Né Que Tem Na Shader Ó Tô Vendo Aqui Ó Você Vai Aumentando Ou Vai Diminuindo A Sujeira Que Tem Ali Ó Entendeu Deixar 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 Madeira Um Pouco Mais Escura Mais Clara Né Então Toda Essa Parte O Eric Já Criou Né Toda Essa Shader E Deu Essa Possibilidade De Fazer A Regulagem Da Forma Que A Gente Quisesse Tá Então Todos Os Personagens Eles Foram Feitas Eles Foram Feitos Desta Forma Então Eu Vetorizei Utilizando Inkscape Bem fácil Bem rápido Era muito rápido A parte Mais demorada Realmente Foi O Mapeamento Então Eu Tinha Que Mapear Exatamente A textura Deixar Certinho Ali Em cima Para Não Morrar Ou Para Não Ficar Muito Esticado O Personagem Então Eu Tinha Que Deixar Proporcional Né Então Depois De Criado O Toda Essa Parte De Personagem Começou Se Óbvio Também Ao Mesmo Tempo Que Aí Tinha Outra Outras Pessoas Trabalhando A Desenvolver A Parte Do Cenário Cenário Em 3D Os Elementos Toda Toda Parte Que Era Em 3D Ficou Por Responsabilidade Do Emerson Que É Outro Cara Que Também Ajudou Na Parte Além Da Modelagem Trabalhou Com O Look Dev Isso Foi Feito Sendo Feito Em Paralelo Então Ficava Eu O Mica E O Lucas Fazendo A Parte Do 2D 3D E O Emerson Ficou Fazendo Toda Parte Parte As Modelagens Elefante Toda Parte Do Deixa Mostrar Aqui Fica Melhor Assets Animais Aqui Então A Gente Tem Todos Os Animais Né Em 3D Tá Vendo Então Jacaré Tudo Mais Então Depois Que Ele Terminou De Animar Minto Depois Que Ele Terminou De Modelar Partiu Pro Rig Toda Parte De Rig Eu Fiquei Responsável Eu Fiz A Parte De Rig Dos Personagens 2D E 3D Dos Personagens 2D Eu Utilizei Um Rig Um Pouco Mais Simplificado Então Por Exemplo Nesse Caso Aqui Foi O Mais Complexo Que Eu Fiz Que Era Bem Simples Também Então Óbvio Por Ele Ser 2D Aqui Essa Aqui É a Versão Antiga Mas Só Para Vocês Terem Uma Ideia Aqui Ó Eu Criei Toda Essa Parte Essa Estrutura De IK FK Né Para O Animador Que Também Eu Anime Mas Essa Parte Do Desse Viadinho Aqui Foi O Alex Que Trabalhou Na Animação Então A Parte Do Hig Foi Extremamente Simples Como A Gente Queria Que Os Personais Girassem Torno Dessa Bolinha Os Personais Que Eram Animados Então Um Pino Aí Eu Acabei Fazendo Todo Baseado No Pino Teve Alguns Personais Que Eu Nem Usei Boni Eu Fiz Um Hig Direto Mesmo Utilizando Opino Nesse Caso Aqui Como Era Um Personagem Um Pouco Mais Complexo De Se Trabalhar Eu Acabei Rigando Ele Mesmo Mas Mas Tiveram Outros Personagens Que Eu Nem Nem Tive Nem Perdi Muito Tempo Fazendo Um Hig Muito Sofisticado Porque A animação Era Extremamente Simples Eu Acho Que O Boi Aqui Eu Fiz É Esse Boi Aqui Acho Que Eu Fiz Também Que Depois A gente Fez Cortou As Patas Cortou Porque Deixou Articulado Porque Aqui Não Dava Para Para Movimentar Então Tiveram Dois Tipos De Rig O Rig Mais Simplificado Que Foi O Rig Sem Joint Basicamente Então Os Pinos Aqui Giravam E Eu Fiz Os Rigs Com Bones Que Aí Onde Já Precisava De Uma Articulação Um Pouco Maior Dos Personagens E Tudo Mais Beleza Depois Do Rig Depois Da Modelagem Fizemos O Rig Enquanto Isso O Eric Já Tava Sendo Responsável Por Estar Criando Por Exemplo Algumas Shaders Algumas Alguns Looks Algumas Cenas Já Que Aí Depois A Gente Iria Incluir Os Elementos Dentro Da Cena Igual Mostrei Anteriormente Essa Cena 10 Aqui Basicamente Foi A Primeira Cena Que Foi Criada Por Pesar Era Uma Cena Bem Simples De Ser Criada Mas Deixa Mostrar O Render Aqui Para Vocês Terem Uma Idea Do Que Eu Estou Falando Ela Foi Entre Aspas A Cena Mais Simples De ser Criada Mas Pela Qualidade Que A gente Acabou Adotando Nela Ela Foi Basicamente A A Bacana De Todo Filme Ficou Bem Legal Porque O Eric Deu Um Detalhe Bem Bacana Para Cena Ele Colocou Musgos Ele Colocou Plantinhas Então Ele Deu Uma Sensação Bem Legal Para Essa Cena Ela Deu Bastante Trabalho A Animação Foi Eu Que Fiz Então A Animação Do Crocodilo Saindo Ovo Quebrando E tal Então Vê Aqui Aí O Ovo Eu fiz O Rig Das Peças Quebrando Eu fiz Um Crackley Ali Olha lá Aí Eu fiz Toda A animação Então A animação Aqui Foi bem Simples Então O Jacarezinho Ele Não Tem Rig Só Que Cada Parte Do Ovo Eu Decidi Fazer O Rig Justamente Por Conta De A A Peça Tinha Que Escorrer A Peça Tinha Que Abrir Então Eu Animei É Todo Todas Essas Partezinhas Quebrando E Caindo Escorrendo Tá Tudo Tá Tudo Animado Aqui O Ovinho Ó Pular Né Então Essa Parte É Essa Cena Que Ficou Bacana Deu Um Trabalhinho Legal Mas Ficou Muito Bacaninha E Aí Depois Óbvio Fomos Teve que ser Definido A linguagem Do filme Quer dizer Cores Ambientes Porque Assim A cor Ela é Bastante Importante Na Produção Do filme E Aí O Jean Junto Com Mika Desenvolveram Fizeram Todo Color Script Da Cena Então A gente Tem Toda A parte De Color Script Aqui Ó Não Peraí Aqui ó Toda A parte Color Script De Todas As Cenas Como Deveria Ser Iluminação Como Deveria Ser Tudo Da Onde Vinha A Sombra Da O Preenchimento Então Foi Definido O Mika E O Jean Como Seria A Linguagem Das Cenas E Essa Aqui Foi A Linguagem Que Nós Adotamos A Gente Sabendo Disso Aí A 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 De Iluminação Quando Se Fala Look Dev Tem Muita Gente Óbvio Que Não Sabe O Look Dev É A Parte Onde Você Dá O Visual Luz Shader Onde Você Trabalha Com A Linguagem Já De Finalização Do Seu Projeto Então A 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 Né Óbvio A A Gente Dividiu Certinho Aí Quem Pegaria Qual Qual Cena Pra Tá Fazendo Look Dev E Partiu Pra Tá Fazendo A Finalização Look Dev Dessa Cena Então Basicamente Foi Dividido Dessa Forma Eu Fiquei A Tiveram Ao todo Foram 17 Cenas Né E A 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 O O O Look Dev Dessa Cena Aqui Foi Eu Que Fiz E A A A A A A A Dá Para Dar Essa Sensação De Minimalista De Marquete Então Toda Essa Cena Aqui Ficou Bacana Também Eu Que Fiz Toda Parte De De Look Dev Os Elementos 3D O O Eric Modelou Alguns Plantinhas E Tal Foi Bem Ficou bem bacana Essa aqui também eu trabalhei o look dev dela Bem legal Toda a parte de Vamos dizer, pós look dev Que é o que? Dá essa sensação de maquete Dá umas corrigidas Eu fiz Eu trabalhei essa parte Pra dar essa corrigida Até porque Eu conhecia um pouco mais Do Blender E aí eu pude fazer isso melhor Por incrível que pareça O Emerson que participou Que fez muita coisa de look dev Ele nunca tinha mexido no Blender E o cara saiu super bem Foi super legal O trampo que ele fez Ajudou bastante nisso E aí beleza Depois A gente passou por toda a parte de animação Tudo foi animado Por mim Pelo Alex Foram duas pessoas só Para animar Todos os elementos Objetos e tal Isso tudo em um mês Lembrando Lembrando Aqui ó Eu botei uma sequenciazinha aqui Óbvio que essa aqui não foi a final Essa aqui foi eu que animei Os crocodilos subindo Essa aqui foi o Alex que trabalhou O Luke Dev também dessa cena foi meu Junto com o Eric O Eric fez Fez todo o cenário Então montou Botou plantinhas E tal E fez um Luke Dev inicial E eu finalizei ele Essa parte Essa cena foi animada pelo Alex Dos elefantes Ficou bem legal E aí aqui as cenas finais Ficou bem bacana também Então assim Foi um projeto bem legal Foi um projeto igual eu falei 90% Blender A parte do 3D Ah é Depois que Óbvio Depois que a gente terminou Toda essa parte O Jean pegou Para fazer a pós-produção Porque Você está vendo a imagem aqui Não é o que está lá Não é o que está lá No vídeo Mas porque houve Uma pós-produção Onde o Jean utilizou Acho que o After Para fazer toda a parte De pós-produção Desse filme E aí a parte Sonorização Óbvio Que foi uma outra Empresa que participou Então assim O projeto ficou bem legal Curti bastante Trabalhar no projeto O pessoal da Romeu Mandou super bem Tanto o Mica Micael Quanto o Emerson E o Jean Trabalham na Romeu E eu estava Dei a sorte De estar como Um freelance fixo Nesse período Que pintou esse job Aqui Ficou um job Muito bacaninha Pelo estilo Assim Ah É Essa pintura rupestre Antes era uma animação Deixa eu ver se tem ela aqui Pera aí Aqui ó Eram os carinhas Atacando os mamutes E tal Tinha ficado muito legal Essa animação Deixa eu ver se eu tenho A sequência de imagens Aqui Mas Fugiu um pouco Do conceito Do que o cliente É Do que o cliente Tinha pedido Então a gente Acabou Aqui ó Pintura rupestre A gente acabou Aqui ó A animação Foi essa aqui Basicamente Pera aí Deixa eu Deixa eu abrir aqui Olha lá Essa animação 2D Toda ela foi feita Pelo Alex Mas Acabou Acabou Não sendo Utilizado Por conta Do propósito Que a Fal tinha Então a gente Acabou Não Utilizando Ah E Um detalhe Bem legal Naquela cena É o seguinte Deixa eu Abrir ela aqui Pera aí A animação Essa cena Ficou muito Grande Deixa eu Abrir aqui Ela pra Pra mostrar Pra vocês Porque A animação Basicamente Foi um take De 1080 frames Onde você Tinha Prédio Subindo Elementos Não Não é Essa aqui Deixa eu Pegar a câmera Câmera 1 aqui Não Câmera 4 aqui Foi Então foram 4 câmeras Andando Lateralmente E nessa 4 câmeras Tudo estava Acontecendo Prédio Subindo A câmera Afastando Câmera Se movendo Foi Tenso E pra E é Óbvio Pra encaixar Você Você tem Um time E isso Tem que Funcionar Naquele tempo Você não Pode ter Mais frames Do que Aquilo Então Você tem Toda Essa parte Toda Toda Essa animação Aqui Foi tudo Eu que fiz Dessa Câmera 4 No caso Que aí Eu venho Venho Andando E aí Eu tenho Prédio Subindo Ao Ao mesmo Tempo Então Assim Tem Coisas Acontecendo A todo Momento Foi Foi Bem Bem Louco Assim De Fazer Essa Ceninha Aqui Ó Ó Ó O tempo Ó A câmera Vai Subindo A câmera Vai Afastando Os elementos Vão Aparecendo Prédio E tal Mas uma coisa Que eu queria Mostrar Assim Nessa cena Aqui a parte Da caverna É óbvio Deixa eu Deixa eu Abrir Aqui Isso aqui Ajudou Muito É Ajudou Pra caramba A cena O Ó Aqui Os animais Ó Pulando E correndo E tal O Blender 2.80 A gente Foi até É Meio maluco Em tá Utilizando O Blender 2.80 Pela situação Que tava Foi um mês Atrás Que a gente Fez o job E pô Não tinha Não tava Lá grandes Coisas Né O Blender 2.80 Ainda Então A gente Acabou Arriscando E Foi uma Boa aposta Porque o Desempenho Dele Foi Muito Legal Foi Bem Bom Ajudou Bastante Aí Tinha Algumas Limitações Mas Todas As Limitações Também Foram Bem Sanadas Aí Facilmente Então Assim O que Eu queria Mostrar É Nessa Cena Aqui Basicamente Na Pedra Aqui Deixa eu Mostrar Aqui A shader A forma De compor A pedra Foi Só isso Aqui Né Um Nodo Bem Complexo Que A gente Trabalhou Nessa Shader Mas Não tem Nada De Muito Complexo Também Né O que Que A gente Tem Basicamente Aqui Isso Aqui Tá Errado Né Nem Precisava Tá Aqui Basicamente O que Que a gente Fez Aqui O que Que A gente Trabalhou O Emerson Pintou Isso Aqui No Substance Painter Né Então Eu Tenho Eu Tenho Aqui A textura Que liga O substância Que Vieira Do Substance Painter Foi Pintado Lá Caverna Rock Então Ele Montou Toda Essa Cena Aí A gente Teve Que Montar Ela Em Duas Camadas Porque Tem A textura Né O Difuse Mas Tinha Também A A Pintura Rupestre Que Ela Tava Ali Primeiro A gente Óbvio Tava Com A animação Depois A gente Mudou E Aí O que Que Eu Fiz Simplesmente Eu Fiz Camadas De Textura E Aí Eu Fiz Um Mapeamento Por Cima Aqui Ó Eu Fiz Duas Layers De UV Pra Quem Não Sabe Sim É Possível Você Utilizar Duas Layers De UV Então Na Pedra Aqui Tá Vendo Aqui Ó Ó Na Pedra Aqui Se Eu Vier Aqui Eu Tenho Duas Camadas De UV Uma Camada De UV É A UV Da Pedra E Essa Camada Aqui De Baixo É A UV Da Pintura Rupestre Mas Por 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 Tem A Pintura Rupestre Ali E Eu Posso Muito Bem Determinar Que Ela Não Vai Ser Repetida Ela Vai Ser Uma Única Imagem Eu Eu Vem Ali Ali Porque Eu Só Tem Uma Imagem Centralizada Isso Funciona Para Tudo Tá É Bem Legal Isso Aí Essa Cena Também O Look Dev Foi Boa Parte Feita Pelo Eric E Pelo Emerson O Emerson Ele Pintou Todos Os Elementos Que Tem Na Cena Os Prédios Casinhas E Tal Ele Fez Todas As Pinturas No Substance Painter O Eric Jogou Isso Para A Cena Fez Terreno Botou Graminha Fez Essas Coisas Todas E Toda A Part De Montagem Da Cena Todo Layout Foi Feito Por Min Na Verdade Não Só Dessa Cena Mas O Layout Em Si De Todas As Cenas Eu Que Fiz O Que Seria O Layout Layout É Disposição Dos Elementos E Movimentação De Câmera Então Eu Fiquei Responsável Pela Parte De Layout Também Então Assim Foi Um Projeto Bem Legal Foi Um Projeto Bem Até Maluco Por Parte Do Próprio Jean Mas Eu Agradeço Por ele Ter Confiado Para Me Ter Feito Isso No Blender Porque Realmente Mostrou Que Dá Você Só Precisa Ter Gente Que Conhece Da Ferramenta Para Fazer Não É Questão De Software Isso Aqui Eu Estou Fazendo Making Of Pelo Blender Mais Pelo Projeto Em Si Mas Não É Questão De Software É Questão Que A Pessoa Que Está Fazendo Projeto Ela Conhece Realmente O Software O Que Dá Para Fazer Então Isso Aqui Basicamente Mostrou Que Cara Dá Para Fazer E Assim Eu Tenho A Certeza Que Foi Um Resultado Satisfatório Para Para Romeu Para mim Para Fal Para Todo Mundo Então Foi um Trabalho Muito Legal Assim É Um Trabalho Ousado Pela Questão De A gente Ter Trabalhado No Blender 2.80 Sendo Que Ainda Nem Tinha Beta Tava Ainda Em Alpha Rolando Alpha Nem Alpha Tava Ainda Direito Mas Tudo Correu Bem Até Porque O Blender Ele É Um Software Bem Encorpado Ele É Um Software Que Desde Seus Primordios O Pessoal Se Preocupa Com O Core Do Software Então Se O Core Do Software Funciona Muito Bem O Software Vai Funcionar Muito Bem Aí A Questão De Interface De Adaptação E Tudo Mais Beleza Então Assim Foi Um Projeto Muito Legal Assim Gostei Bastante Agradeço Muito Por Ter Podido Participar Desse Projeto Se Vocês Tiverem Qualquer Dúvida Mais O Vídeo Já Está Bem Grande Com Relação A Make Off Se Vocês Tiverem Qualquer Dúvida Com Relação A Esse Projeto Podem Deixar Na Descrição O Pedido Uma Pergunta Com Coisa Para Mostrar Outras Etapas Poxa Edgar Como É Que Foi Feito Tal Coisa Eu Posso Fazer Outro Vídeo Voltado A Mostrar Como Foi Feito Tal Coisa Mas Porque Assim É Um Projeto Bem Extenso Igual Falei 3 Minutos E 40 De Vídeo Tiveram Várias Coisas No Decorrer Do Projeto Que Foram Bem Legais Assim Para Se Esse Mesmo Etapa De Produzir Os Personagens Já Vindo Vetorizando E Mapeando Isso Foi Bem Interessante De Ser Feito E Mostra Que Dá Para Fazer Dá Para Utilizar Vetor Para Fazer Qualquer Coisa Dentro Do Blender É Só Saber Fazer Beleza Então É Isso E Espero Trazer Mais Making Off De Outros Projetos Para Vocês Valeu Até Mais